Mais uma portada vai ter baracão Dá-se-lhe empurrada, duro que é pedreão Dá-se-lhe empurrada, duro que é pedreão Lá para o fim do ano, quando já for moço Guarda-se o tutâneo, fica pelioso Guarda-se o tutâneo, fica pelioso Lá para o fim do ano, quando já for moço Guarda-se o tutâneo, fica pelioso